A ex-juíza de direito Ludmilla Lins Grillo, que está exilada nos Estados Unidos, vai explicar para você o que deveria acontecer com Alexandre de Moraes e com mais um membro famoso do Senado. Portanto, fiquem até o fim do vídeo e vejam o que ela vai falar. Tem uma outra pessoa que também está responsável por essa morte e não é por ação. No caso, por exemplo, Alexandre de Moraes, ele não só praticou ações que levaram, no final das contas, ao resultado morte. Ele decretou a prisão. Ele também praticou uma omissão ao não apreciar o pedido de revogação de prisão. Então, ele praticou ações e omissões. O Alexandre de Moraes, a gente pode claramente categorizá-lo no dolo eventual. Porque o dolo direto é quando você tem a intenção de matar. O dolo eventual é um pouquinho diferente. Você não tem aquela intenção direta de matar aquele cara. Mas você não se importa com o resultado. Você age ou se omite, assumindo o risco daquele resultado acontecer. E para o nosso direito penal, dolo direto e dolo eventual recebem o mesmíssimo tratamento. Todas as pessoas que agem com qualquer um desses tipos de dolo respondem pelo resultado final. Então, Alexandre de Moraes deve responder por homicídio duplamente qualificado pela morte de Clériston. Por dolo eventual. E agora eu vou além. Conduta penalmente classificável de Rodrigo Pacheco. Conduta por omissão. Porque se você exclui a omissão dolosa de Rodrigo Pacheco ao não retirar da máquina pública o elemento defeituoso que se chama Alexandre de Moraes. E só Rodrigo Pacheco pode fazer isso nesse momento, pautando o processo de impeachment. Rodrigo Pacheco se coloca imediatamente na posição de agente garantidor. Que é um outro instituto de direito penal. Que é aquele que garante determinadas coisas. Ele é o responsável por determinadas coisas. Pelo resultado. Ele é o responsável por tomar atitudes para que determinado resultado não aconteça. E nesse momento, Rodrigo Pacheco é agente garantidor. E permitiu, por omissão, que o resultado morte acontecesse. Ainda que ele não desejasse intimamente que aquilo acontecesse. Então, Rodrigo Pacheco também é responsável nessa ordem causal dos acontecimentos. Rodrigo Pacheco também tem as mãos sujas de sangue. Então, eu espero não ter me alongado muito. Mas eu precisava fazer essa explicação um pouco mais técnica.